Papapabirilho, papaplidloom, papapbrilhoom, papapabirilhoom, papapirilhoom, papapamb taskirundo Nos vai amar esta novinha Nós vai amar essa novinha Mas hoje eu tô tranquilo e no bolso uma camisinha Mas hoje eu tô tranquilo e no bolso uma camisinha Tem de morango e de hortelã Se eu te pegar de noite eu acabo só de manhã Tem de morango e de hortelã Se eu te pegar de noite eu acabo só de manhã Quando chega finiga 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 final de semana Essa mulher vai pra noite beber A chapa da noite é uma criança Sentindo felina só pensa em verver Vem com o Jolay, vem com o 2D Bota a camisinha pra se proteger 24 por 48 é muito romance até o amanhecer Tá suave mas com camisinha Geral aqui no baile amando essas novinha Nós vai amar essa novinha Mas hoje eu tô tranquilo e no bolso uma camisinha Tem de morango e de hortelã Se eu te pego de noite eu acabo só de manhã O Jolay vai te pegar O 2D vai te pegar Nóis vai, nóis vai, nóis vai amar Essa novinha Nóis vai amar essa novinha Mas hoje eu tô tranquilo e no bolso uma camisinha Mas hoje eu tô tranquilo e no bolso uma camisinha E aí Rodrigo Marques Tá mais conhecido que o seriado do Chaves, moleque Subtitulado por Jnkoil